Uma aula para descobrir como transformar o atendimento ao público em uma experiência de qualidade. Com essas revistas e os recortes que vocês recolherem, baseado no seguinte tema, vamos escolher um tema, né? Que é, assim, quais figuras que vocês escolhem que identifiquem vocês como profissionais. Vários profissionais que atuam nas clínicas imagem e diagnóstico e diagnóstico por imagem em Mococa participaram nas últimas semanas de um treinamento voltado para a conscientização da equipe nos serviços de apoio aos clientes. Um dos objetivos do curso é conscientizar os funcionários do seu real papel profissional. E eu tive a oportunidade de vir com essa equipe que é maravilhosa e essa clínica também que demonstra cada vez mais desenvolver sua tecnologia. Mas é conscientizar as pessoas do seu real papel, do comprometimento que devem ter com os clientes da clínica. E também, assim, criar um formato de cada um de nós melhorarmos a nossa estima com relação principalmente à área da saúde. Durante os encontros que foram promovidos no Salão Nobre da Santa Casa, os participantes realizaram atividades que buscaram intensificar potenciais em diferentes abordagens. Esse curso nós estamos fazendo para ter o melhor atendimento do paciente, uma recepção melhor e sempre pensando no cliente, no caso, o paciente. Então ele tem que ter um bom atendimento, uma boa explicação, para ter um produto final que seria o resultado, né, ficar contente com o resultado. A proposta é desenvolver habilidades e resgatar a autoestima do profissional para que assim ele consiga encarar com mais tranquilidade os desafios cotidianos dentro do ambiente de trabalho. Esse é o nosso empenho, né, a gente que a gente aprende aqui, a gente quer passar um pouquinho, né, e a gente quer fazer o que a gente aprendeu, a gente faz com sorriso, com boa vontade, né, com carisma. O treinamento é um aprendizado que vem de encontro com o objetivo de quem presta serviços em um setor que exige comprometimento, o da saúde. Porque, na verdade, assim, o cliente, né, está em primeiro lugar e numa clínica com essas condições que existem e dos quais na cidade tem uma alta performance, o cliente quando chega, ele necessita de um carinho especial, ele necessita de uma orientação sobre os exames que serão realizados. Normalmente as pessoas vêm, assim, com uma série de estigmas com referente aos exames. Então é o nosso trabalho desmistificar isso e prestar o melhor serviço, né. Nós temos aqui na cidade uma riqueza, e principalmente, assim, dos exames altamente confiáveis, né, com profissionais, os médicos com laudos que onde a gente vai, eles são laudos muito fidedignos. Então o objetivo é fazer uma aliança com isso, né, pegar a parte técnica e associar a parte de atendimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.